A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é Argentinos Júniors contra o Colom. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo, tomara que correspondam em campo. E o Argentinos Júniors está pronto para o jogo, essa é a escalação. A escolha tática é o 3-5-2 com o esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Olha o Colom escalado. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Abita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. Conduz a bola para o ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Estão pedindo. Dá para bater. Bola tranquila direto nas mãos do goleiro. Rouba a bola na boa na moral, na defesa. Manda direto. Hum, que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Limpo. Chega bem e retoma. Só para campo para jogar do ataque. Bateu para o gol. Gol! É o primeiro do jogo. Placar aberto. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Eu confirmo. Placar um a zero. Olha o corredor por ali. Chega para arrepiar. Tomar sair com a bola dominada na hora H. Defesa segura. Sem problema para ele. Arcação alta buscando o erro do adversário. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Falta! Será que vem cartão? Preciso para cortar o passe. Se vacilar aí é meio um gol. Álvares. De novo, de novo, de novo. Ele perde a posse da bola. Ele apola o goleiro. Gol! Defendeu o goleiro. Pega firme. Não dá rebote. Tava cara a cara. Recuperam a bola. Já vem o ataque. Faz o corte. Vai para o meio. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Colbrou na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. E a jogada morre. Desperdiçada. Perde a bola na dividida. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Acabou o final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. Se segura a segurança. Apita o árbitro. A bola rola. Vamos nessa. E na espectáculo. Manda direto. Hum, que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Só para campo para jogar no ataque. Bateu para o gol. Gol. Autoriza a arbitragem bola. Rolando. Vamos para o segundo tempo. O zagueirão ficou para trás. Fica fácil para o goleiro. A desvantagem no placar é mínima. Mas é difícil pensar numa reação. O time está criando pouco. Está sofrendo demais para chegar lá na frente. Bola roubada sem falta. A bola muda de dono. Que chance para fazer. Gol. Para empatar o jogo. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E de frente. Bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Um a um no placar. Jogo aberto. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Vamos acompanhar esse ataque. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Tem opção de passe. Retomam a posse. Não pode se enrolar. Está sozinho. Faz o simples. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Entrada limpa. Toma a bola na boa. Corta da ponta para dentro. Arrisca. Passa direto para fora. O goleiro ficou pregado. Só torcendo o Caio. O famoso golpe de vista. Mas ele deu sorte. Vilani, a bola passou muito perto. Estão pressionando a saída de bola. Divide, tira a bola. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Eles recuperam a posse da bola. Vamos confirmando o empate. Faltam 5 minutos ainda de bola rolando. Último ataque, último respiro. Eles descem para tentar a vitória. Para no meio do caminho. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Apinta o árbitro. Final dos 90 minutos. Flacar empatado.